Vejo a tua paixão que me liberta das minhas paixões Vejo a tua cruz que condena e esmarca o pecado Vejo teus graus, tuas mãos que apagam o castigo do mal Vejo tua ferida que curou a ferida no meu coração Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo És meu tudo, Jesus, amado de minha alma Oh, belíssimo Esposo, mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo, me esconde em mim, tela no aberto Em tuas chagas de amor De amor Oh, belíssimo Esposo, me esconde em mim, tela no aberto